A Fucema anunciou por esses dias, já desde o ano passado, e eu agradeço por ela fazer isso com antecedência, que nós íamos ter um período de estiagem, seca. Esse mês de fevereiro foi atípico, não foi, e eu torço que ela erre durante os outros períodos, que para nós é preocupante. Período de seca, nós perdemos com isso. Somente em regiões que tem sequeiro, como é o nosso caso. Os nossos perímetros de irrigação são subutilizados. Nós temos, senhoras e senhores, 54 mil hectares de perímetros de irrigação, só utilizamos 12 mil e 300, é muito pouco. Nós precisamos ser eficientes, porque nós não temos rios perentes, nós precisamos ter eficiência, inclusive os recursos hídricos que nós temos. E o que é que falta para se utilizar esses 32 outros quilômetros de irrigação que não se utilizam? Gestão. É preciso que isso venha para a mão da iniciativa privada, saia um pouco sobre o controle do DENOX, e que os produtores rurais tenham acesso a isso para poder produzir. O que falta, literalmente, é gestão eficiente das águas que nós temos. E digo isso, não é só na questão dos perímetros, é inclusive na utilização das águas aqui em Fortaleza. 50% de todos os recursos hídricos que tem no Estado de Ceará vem para Fortaleza, que é mal gerido pela Cagesse, que desperdiça 45,18%. Não é possível que aqui na região de Fortaleza, que chove 1.200, 1.500 milímetros, vai buscar água onde chove 500. O rio Jaguaribe nasce no Tauá. É dessas águas aí do Cariri que chega aqui em Fortaleza para abastecer Fortaleza. É preciso que a gente tenha cuidados e eficiência com o recurso hídrico. Cada um metro cúbico por segundo representa mil empregos gerados no interior. Só para o senhor ter ideia, as águas que vão para a Siderúrgica do Pé-100, que é empregado 4 mil pessoas, nós podemos empregar 12 mil. Só com as águas que tem lá na... Em vez dos 4 mil, empregar 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Então, para onde é melhor para o estado do Ceará? Os 4 mil gerados na Siderúrgica, que está numa ZPE, que não paga um real de imposto, ou para o cidadão do Ceará, do interior, que nós no interior temos 66% da pobreza. Essa conta é que tem que ser feita. Onde é que está o seu alimento na sua mesa? Está disposto a pagar mais para trás de outros estados ou de outro país? Pagar menos tem que produzir aqui. 50% das hortaliças do estado do Ceará é proveniente de outros estados. Nós podemos produzir aqui. 52% do frango é produzido aqui. 48% é de fora. Nós precisamos produzir aqui.